Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, lembrando que o drone só dá gordinha, tá bom? Os outros são paraguaios. Tem pessoas pegando as minhas notícias e reproduzindo no canal delas. E quando eu não reproduzo aqui, elas inventam, tá? Porque as delas não são verdadeiras, tá? Não acreditem, não acreditem, tá? Bora lá, gente! As nossas resenhas. Gente, vamos falar aqui sobre Dani Lima. Isso, Dani Lima. Gente, depois que eu fiz o vídeo pra Dani, dei minha opinião, sim. Porque as pessoas não sabem definir resenha. Resenha, gente, é dar opinião do que a gente tá vendo do vídeo. Ter um olhar diferente, mas não. Mas não, gente. A pessoa tem que querer dizer que inveja a gente, pelo amor de Deus. Me poupe e nos poupe. E eu não vou tirar nada do que eu falei, tá bom? Não vou tirar nada do que eu falei. Falei que ela era uma pessoa prepotente. E é sim. Falei que tinha subido a cabeça dela, o sucesso. E subiu, tá? Vocês reclamaram comigo que eu tinha falado da varanda. Uma varanda daquela não é pra quem tem criança, né, gente? Aquilo ali é hiper, super perigoso pra aquela menina. Mas, como vocês mesmos disseram, eles são os pais, né? Eles que atem com as consequências. Se Deus o livre acontecer alguma coisa com a bebê, que Deus livre e guarde. Porque falta de aviso não foi, né? É a prepotência, gente, a arrogância, o jeito que fala com as pessoas. Aí fala assim, foi Deus que me deu. Sim, foi Deus que deu a ela. Com certeza. Mas foi primeiro Deus, né, gente? Sempre a gente tem que colocar Deus acima das coisas. Mas graças a Deus e aos escritos dela. Que ela tá na vida que ela tá, né? Porque esses youtubers, gente, quando eles começam... Quando eles começam, são muito humildes, muito bonzinhos. Mas depois que o cangote... Como que chama aqui no Nordeste, gente? Depois que o cangote... Engrossa? É, aí ficam querendo mandar nos escritos, né? Não respondem. Ai, é porque é muita gente. Não é... É muita gente, sim. Mas ali... Ela mesmo não abre a boca falando que é o trabalho dela, né? Ela não fala que é o trabalho dela? Então pronto, minha filha. Se dedique você e o seu marido a dar joinha às pessoas. A dar o coraçãozinho nos comentários que vocês gostam. Se é um trabalho, se dedique. Porque repensou se você perdesse seus inscritos. Já pensou? Já pensou? O que você faz? Ah, gente. É... Esses pessoas são muito caras de madeira, meu Deus do céu. Né? O que que faz? Aí entram as adoradoras me xingando. Pode xingar que eu bloqueio todo mundo. Não tem problema. Tem até moderadora também pra fazer isso. Administradora, né? É isso, gente. Vim falar sobre isso. É que as pessoas não aceitam. Não aceitam as opiniões contrárias. Agora, se eu fizesse um vídeo dizendo... Ai, que coisa linda. Ai, que coisa maravilhosa. Ai, que mulher. Que mulher edificada. Ora! Ai, com certeza. Essas adoradoras vinham pra cá, ó. Só porque não é assim que o carro anda, né, meu amor? Não é assim. A partir do momento que você abre um vídeo pra postar a tua vida. Postar a tua rotina aqui no YouTube. Você tem que receber críticas, sim, tá? Querendo ou não. Achou ruim, fecha o canal. Mas eu acho que não fecha não, gente. Não fecha nunca. Por quê? Porque o canal dá dinheiro, né, gente? O canal dá dinheiro e não é dinheiro pouco. Pessoas ficam se vitimizando. É muito difícil, gente. Um YouTube que ganha muito dinheiro se mostrar. Mas tem que se mostrar, né? Tem que se mostrar. Eu acho que a verdade sempre tem que aparecer. Né? É isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Se quiser me acompanhar no Instagram. É micaelemendes58, tá bom? Conto com vocês lá, gente. E não se esqueçam de se inscrever no nosso outro canal Soberdade, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.